Olá gente, Bruno Nome-san, o louco das bonecas aqui, para mais um vídeo de Rainbow High no canal. Como vocês podem ver, hoje eu trago a Poppy Roron, essa personagem aí da primeira Wave, ou primeira série, e que eu particularmente gosto muito do tema dela, do estilo, e principalmente da inspiração. E bom, se você já é inscrito aqui no canal, sabe que eu começo mostrando pela caixa, quando a gente fala de Rainbow High, ele segue um padrão muito específico para todas as bonecas. Então, aqui na parte superior, nós temos a tradicional frase, Collect the Rainbow, juntamente com este brasão da série 1, e o nome da personagem. Aqui desse lado, nós temos o outfit extra, que compõe a boneca. Aqui na parte de baixo, o convite a conhecer a série no YouTube, que se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar listado aqui no card. Aqui nós temos a boneca, o logo da série Rainbow High. Aqui, como vocês podem ver, minha caixa veio um pouquinho danificada, mas nada que atrapalhe o processo. E a parte de trás, aquele tradicional efeito holográfico que nós já conhecemos, deixando cada boneca na sua respectiva cor do arco-íris. E na parte de baixo, aquela frase de boas-vindas à Rainbow High. E bom, agora eu vou remover a Poppy da caixa, e já volto para continuarmos o nosso vídeo review. E bom, galera, voltei com a Poppy fora da caixa. Então, vamos começar mostrando os acessórios que acompanham ela. Temos o tradicional paint, na cor da personagem, no caso da Poppy. É esse tom de laranja, com aquele efeito de glitter inserido. Temos os tradicionais cabides, né, parte de cima e parte de baixo do outfit. Também nesse tom de laranja, um pouco mais vibrante. E temos a boneca em si. Poppy vem nesse suporte, que é o habitual de Rainbow High, que já conhecemos. Então, ele é do mesmo material do paint. Tem a palavra Rainbow aqui na parte da frente. Bom, e começando o review da Poppy. Vamos começar falando do cabelo dela. É um cabelo longo, vem até mais ou menos a região da parte de trás do joelho da boneca. Ele é dividido nesses três cachos. Então, esses dois frontais têm muito produto, tanto que um deles está até bem duro. A parte de trás veio presa nesse elástico. Como vocês podem ver, o cabelo dela é composto por três cores. Sendo dois tons de laranja. Um laranja mais claro e vibrante. E um outro mais escuro. Além dessas mechas rosas. Aqui na parte da frente, temos essas duas borboletas. Elas são presas na cabeça da boneca. Eu acredito até que sejam removíveis. Porém, se a gente tirar, vai ficar um buraquinho do pininho dessas borboletas. Eu não sei se vou removê-las tão cedo. Mas eu gosto porque são as borboletas monarcas. Que para quem não sabe, é a borboleta que faz toda a inspiração da pop. Bom, em relação ao rosto, as bonecas da primeira wave, da primeira série. A gente sabe que tem essa pele com um tom de iluminador. Esse efeito mais brilhante. A maquiagem dela é composta por essa sombra rosa e laranja. Temos um leve blush na região das bochechas. E ela tem essas sardas aqui na região do nariz e das bochechas. Bom, os olhos dela são azuis. Com alguns detalhes em violeta. Temos a tradicional máscara de cílios e o delineado de gatinho. E o batom da pop é esse tom de rosa bem clarinho. Embora no vídeo talvez ele apareça um pouco alaranjado. Temos um efeito de gloss bem sutil. E apesar dela ter os buracos de brinco, ela não possui o acessório. E bom, mostrando a questão do outfit. Eu gosto muito desse específico. Ele é composto por três peças. Então, temos na parte de baixo, esse sleeping dress. Que tem essas duas texturas de tecido. Então, na parte de baixo, um forro. Como se fosse um cetim. E na parte de cima, um tule com um efeito brilhante. Tem um acabamento por overlock. Além dessas alcinhas de cetim na parte superior. Por cima dele, temos esse top laranja. Com um tecido imitando couro sintético. E o detalhe da costura é todo em amarelo. Para ressaltar mais ainda a cor deste top. O fechamento de ambos é por velcro na parte de trás. E por cima deles, temos essa jaqueta. Num modelo mais fofa. Com todo esse detalhe da costura. Fazendo esse drapeado. Para dar uma textura de volume. Esses gominhos. Eu particularmente acho lindo. Ela tem um modelo mais cropped. Então, é uma jaqueta cropped. E na parte frontal, temos esse acabamento com o detalhe do zíper. E temos esses dois detalhes de elásticos. Aqui na parte de baixo. Afinal, esse modelo de jaqueta é aquele que quando você puxa o elástico. Ela ficaria mais franzida. Para dar mais volume ainda. E bom, na parte dos calçados. Temos essas botas maravilhosas. Neste modelo over the knee. Aqui, nesse lado, nós temos essas duas palavras. For flying. Que eu acredito que seja no sentido de para voar. Feitas para voar, enfim. E claro que, como eu falei. Não poderiam faltar a referência da borboleta monarca. Afinal, é como se fossem as asas da borboleta. Fechando e formando essas duas botas. Enfim, eu achei incrível. E ela tem a abertura na parte de trás. Para que possamos calçar. De uma maneira um pouco mais fácil na boneca. E bom, agora eu vou vestir o segundo look na Pop. E já volto para a gente continuar este vídeo review. E bom, gente. Voltei com a Pop em seu segundo look. E antes de mostrá-lo, vou mostrar dois detalhes para vocês aqui do primeiro look. O primeiro é o da jaqueta. Na parte interna, nós temos essa etiqueta com as informações em relação à composição e materiais dela. Eu achei um detalhe bacana. Afinal, estamos falando de uma linha playline. E mesmo assim, MGA teve esse cuidado de colocar uma etiqueta interna. Por mais que seja grande. E talvez exagerada. Mas enfim, eu acho que é um detalhe que vale a pena. E um outro que eu vou mostrar para vocês é a questão do vestido. Do slip dress que eu falei. Sem a parte de cima do top. Só para vocês verem. Mas é um modelo mais simples. Lembra uma camisolinha mesmo. Mas mesmo assim, é muito bem feito. E eu adorei. E bom, agora vamos mostrar o segundo outfit da Pop. Começando pela parte de cima. Nós temos esse moletom cropped. Nesse tom de laranja bem clarinho. Parece que já é quase um tom de pêssego, né? De tão pastel que ele é. A parte das mangas. Temos a palavra rainbow. Aqui através dessa estampa. Na região dos punhos temos essas duas listras brancas. Temos a questão do gorro. Embora não seja funcional. Por conta do tamanho e da proporção da cabeça da boneca. Mas ele tem um velcro. E o fechamento dessa blusa, desse moletom também, é de velcro. Na parte da frente tem esse detalhe super fofo de um cordão aqui. Para a gente fazer uma amarração. E podendo deixar ele mais franzido ou mais larguinho mesmo. Achei um detalhe super fofo. Além da palavra rainbow. Com as cores aqui do arco-íris também estampadas na parte frontal. E bom, na parte de baixo temos a saia. É o mesmo material do top do primeiro look. E eu acho muito legal MGA trabalhar dessa maneira. Que apesar de teoricamente ser um conjunto. Ela sempre dá essa possibilidade de a gente trabalhar com eles separados. Acredito que dá uma versatilidade maior. E temos mais opções para compormos looks mais versáteis para as bonecas também. Então a saia também é nesse material emitendo um couro sintético. Laranja, mais escuro. Com detalhes da costura em amarelo. E aqui nós temos um detalhe dessa abertura. Num tom de laranja um pouco mais claro. E com esse cordão aqui. Que podemos fazer uma amarração. E deixar ele mais aberto ou fechado. Dependendo do estilo. O fechamento dessa saia também é por velcro. Aqui na parte de trás. E agora vamos para uma parte importante. Porém eu achei um pouco problemático. Que é em relação aos calçados. Que apesar de lindos né. Novamente nós podemos ver a referência. Da borboleta monarca aqui na região do salto. Porém gente é um sapato. Que realmente a parte do tornozelo. É muito difícil de passar pelo pé da boneca. Então novamente eu fiz. O que talvez muitos colecionadores não gostem. Que é abrir aqui o salto na parte de trás. Para que ele entre de maneira mais fácil. Apesar de termos essa meia dourada. Nesse material bem maleável. É uma malha elástica. Ela entra super de boa. Porém para calçar essa sandália foi uma dificuldade. Até eu fazer esse pequeno corte. Aqui na região de trás. E fica imperceptível. Então é uma coisa que teoricamente só eu vou saber. E vocês porque eu estou contando né. E bom gente. Este foi o segundo look da Poppy. Roran. Espero que seja assim que se fale o nome dela. É então se inscreva aqui no canal. Ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Me siga lá no arroba o louco das bonecas. E muito obrigado por assistir. Comenta o que você achou. E até o meu próximo vídeo. Tchau tchau.